Sim, este barulho é o góginho. Já o mandei calar, mas acho que ele não quer se calar. Olá a todos e sejam então bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pois é pessoal, desde que vocês viram os meus recebidos de Natal e que souberam que eu comprei o último modelo da Apple que foi o iPhone XS Max, que vocês não param de me mandar mensagens, comentários a dizer, faz o que é que tens do telemóvel, fala um bocadinho do teu telemóvel, faz um vídeo, ou seja, um vídeo que inclua o telemóvel. Eu pensei que vocês não gostassem tanto deste tipo de conteúdos porque existem imensos unboxings de youtubers que já fazem isto, não é? Que o canal é específico para unboxings e isso, mas então eu vou adaptar um bocadinho ao que é que eu tenho no meu iPhone e atenção que eu não organizei nada para o que está aqui para o vídeo. O telemóvel é exatamente como eu uso no dia-a-dia, de certeza vocês vão ver aqui aplicações que eu já nem uso, mas eu depois também vou fazer-me de referência. Então vou fazer uma pequena intro, eu vou falar sobre algumas características do telemóvel. Quanto é que custa? Há muita gente me pergunta quanto é que custa. Pessoal, é só pesquisar iPhone XS Max e vocês veem o preço. Pronto, não é segredo nenhum, eu comprei o iPhone na Fnac e ele foi 1449€, qualquer coisa assim, porque eu comprei o de 256GB, pois é, porque o meu iPhone anterior e este era o de 64GB e eu pensei, sempre pensei que 64GB era muito. Mas eu pensei, não vou comprar 64GB porque o meu telemóvel já estava quase no limite dos dados, da capacidade de armazenamento e ainda eu pensei, este telemóvel vai ter mais qualidade de vídeo, mais qualidade de fotografias, que é um software mais pesado, tudo mais pesado e então vai-me ocupar muito mais espaço do que o iPhone 6S Plus, que era o que eu tinha, de acordo com as características que ele tinha, não iria pesar tanto quanto este a nível de conteúdos que eu iria colocar. Fosse apps, fosse fotografias, fosse vídeos, porque eu tenho muitas fotografias, faço muitos vídeos, que o X tem a versão de 128GB, já era o suficiente, mas nesta versão última que saiu só tem a versão, desculpa eu estar sempre a olhar, só que eu estou a confirmar, que é para não vos dar informações erradas, tem o de 64GB, o 256GB e de 512GB. E então vamos lá aprofundar um bocadinho mais isto do iPhone e o que é que eu tenho no iPhone. Antes de mais, não te esqueças de subscrever ao canal, se ainda não fazes parte da família, tipo, se não fazes parte da família, do que é que estás à espera? É grátis, demora literalmente um segundo e sempre que estás a par dos vídeos que vão surgindo aqui no canal, ativa também o sininho das notificações para não perderes pitada do que se passa por aqui e deixa o teu grande like se gostas deste tipo de vídeos e se gostavas que eu trazeste mais vídeos deste género. E se tens alguma sugestão de vídeo, também não deixes de colocar nos comentários a tua sugestão. Agora sim, então, vamos lá para o vídeo mais aprofundado, não é? Porque eu já fiz aqui uma pequeninha. E então porquê que eu decidi comprar este e não outros modelos? Então eu tinha o 6S Plus, 64GB e é um excelente, excelente telemóvel. Eu depois senti, veio o 7 e eu, ok. O telemóvel na altura já me tinha custado quase 1000€. Esse excelente telemóvel tem que me durar pelo menos 3 anos, pelo menos 2. Então surgiu o 7, 7S, o 8. Depois quando surgiu o 8 Plus, eu fiquei muito interessada em comprar, eu queria muito comprar. Mas vi a nível de comparações e de diferenças e não era assim tantos. Portanto, não era assim tantas. Quer dizer, tinha, mas eu depois pensei. Não vale a pena o upgrade, não vale a pena. E depois na altura em que eu estava a pensar nisso, já faltava pouco tempo para aparecer o 10. E então eu pensei, ok, vou esperar. Depois surgiu o 10 e eu não fiquei tentada a comprar pelo preço. E porque também eu estou habituada à versão Plus. Ou seja, eu fiquei um bocadinho desiludida por não haver o 10 Plus. Então, esse também passei e não comprei. Entretanto, surgiu o XS Max. E eu pensei, oh meu Deus, ainda por cima tinha endorado. Oh meu Deus, fui ver as características. Ele é um bocadinho pesado, ele pesa 208 gramas. Ele tem 6,5 polegadas, o que é top. E depois tem um processador mais avançado. Tem uma câmera de 12 megapixels. Tem duas câmeras de 12 megapixels. Tem graus de ângulo de abertura. Faz aquele efeito esfocado, da fotografia. Está super na moda. Eu não vou pôr-me aqui com muitas características. Mas pronto, faz gravação em 4K. Ou seja, tem muitas, muitas, muitas. A câmera frontal é de 7 megapixels. Tem muitas características. Tem o Face ID, que é ótimo e funciona super bem. Mas eu não vou estar aqui com grandes características. Se vocês quiserem, só põe características da iPhone XS Max. E vocês têm a lista toda. Vão ao site da Apple, tem lá tudo, 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 tudo. Ok, então. O metal é móvel, vendo, ele é assim. Ok? Neste momento tem um fundo da Gucci. Eu tinha uma coisa de Natal. Depois, entretanto, não tinha as fotografias. Não tinha nada. Não tenho aqui fotografias nenhumas de fundo. Tenho aqui as mensagens. Tenho aqui as minhas fotografias. Tenho aqui muitas fotografias. E pronto. Depois. O que é que eu tenho aqui de diferente? Tenho aqui estas duas apps de Wallpapers, que, para ser sincera, não uso. Depois tenho aqui na parte da saúde, a Lifesum, que houve uma altura que eu usava muito. Só que, agora já não uso. Uso esta da Petable, que é mais para controlar as vacinas. Portanto, que eu até tenho aqui duas coisas em atraso. Que é para controlar as vacinas. E controlar o peso, as vacinas. E tudo o que é que o Gucci e a Azel tomam. E já tenho, sei que já tenho uma vacina ou outra em atraso. E tenho que comprar desparasitante. Depois. Não se assustem aqui com os meus emails, que eu tenho 17.754. O meu namorado fica maluco quando vejo este número aqui. Só que, já, eu simplesmente sempre fui acumulando. E agora é que vou apagando e abrindo, etc. Depois aqui nas partes dos jogos. Quem já me conhece sabe que eu não sou uma pessoa de grandes jogos. Mas, estes são os que eu tenho. O que eu uso mais é o stack, que é tipo empilhamento de coisas. E depois o Bidwars, que é muito giro. Para quem vê no, acho que é no TLC, ou no Wii, já não lembro. Ou no National Geographic. É num desses canais. Há aquele programa de leilões. E então eles vão licitando aqueles armazéns. E aquelas arrecadações e não sei o que. E é tipo isso. Vocês fazem os vossos leilões e estão tipo a competir com um grupo. É muito, muito fixe. Depois, tem aqui na restauração. O The Forks, o mato e o central menu. Não, nunca mandei vir nada. O central menu. Mas, houve uma altura que eu também reservava muito pelo The Forks, por causa dos contos. Depois, na parte do Money Money, tem aqui o MBWay e a minha aplicação do Santander. Onde eu controlo a minha conta. Depois, na parte de edição de fotografias. Aqui, tem aqui algumas aplicações que uso para fazer as minhas thumbnails. Outra para fazer edição de fotos. Eu, para editar as minhas fotos do Instagram, uso o VSCO. Eu, tenho aqui o Lightroom, mas ainda não utilizo muito. Para usar no Instagram, o Story Art, o Unfold, para fazer alguns stories. O Fonto, também uso para fazer algumas thumbnails. Photo Layers, o Magic Eraser. Esta aqui é a thumbnail, isso eu nem uso. Mas, pronto. Basicamente, é isso. Depois, tenho aqui, a nível táxis, tenho Taxify, Uber, o GPS, que é o Waze. Depois, também tenho aqui, eu a maior parte não uso, mas pronto. Tenho aqui o Canva, PixArt, KineMaster. É mais para edição de vídeos no telemóvel, que houve uma altura que eu estava a tentar fazer isso. Mas, não consegui. E, então. Depois, tenho o Photoshop Express. Depois, tenho aqui a app da GoPro, para passar as fotos da GoPro. Que eu uso mais quando vou de viagem. Camera Connect da Canon, que é para passar as fotografias e os vídeos e isso tudo. Que eu trabalho sempre com as thumbnails em apps aqui do telemóvel. Por isso, eu passo logo as fotografias, depois, para aqui. E, pronto. Aqui é o que eu tenho mais inútil. Depois, a nível de... Olha, até tenho que passar esta. Para aqui. Porque é doido. Depois, tenho aqui, Bebé. Eu tenho aqui, várias aplicações, que têm tudo a ver com esta nova fase da minha vida. E, hoje, precisamente... Hoje, precisamente, devo entrar na 28ª semana. Porque eu vou deixar este vídeo já gravado. Porque eu vou passar uns dias. De férias. Uns dias. São mesmo uns diazinhos. Então, tenho aqui a Flo. Que ela controla os meus dias de assistitação. Olha, é muito fofo. Por exemplo, eu vou passar aqui uma semana. Quando passa uma semana, ele vai aumentando. Vamos ver. E, então, ele... Ele vai mostrando a evolução do Bebé. Depois, tem aqui artigos. Que ele... Que ele vai dizendo os sintomas. Como é que o corpo reage a uma mãe. Ou seja, ele tem imensos... Imensos... Imensos artigos. E isso, ao longo do tempo, que vão... Que vai mostrando como é que é a evolução. Etc. Depois, este aqui também é a mesma coisa. Só que... Diferente, não é? Mostra uma evolução diferente. Está aqui com o Bebé. Diz... Deseito trimestre. Vou aceitar a grávida de 28 semanas. Data estimativa do parto. 12 semanas restantes. Depois vai dando, assim, dicas. E, pronto. Também é uma época que eu gosto muito. E a outra, já agora, é a Baby Center. Que também... Bem, o Zy vai dizendo que está, neste caso... Até o peso de uma cabeça de repolho roxa. O desenvolvimento futal às 28 semanas. Depois é uma questão da gente abrir. E ver o que é que diz. Depois aqui é o bebê. Aqui é em grávida. Depois ele mostra. E estudo. Ou seja, eu depois tiro sempre. Depois, quando eu chego àquela semana. Eu tiro a fotografia. Não tenho todas as fotografias. Como é que o corpo da mulher fica. Como é que é a gravidez agora, neste terceiro trimestre. E vai dando também algumas dicas. E isso. Este aqui é para fazer uns exercícios. Que é treinamento do músculo pélvico. Que quem é mãe, se calhar, já sabe destas coisas, não é? E então ajuda, que é para se treinar. Que é para uma pessoa, depois, não ter tendência para ficar com incontinência. Ou... Aliás, mesmo quem não seja mãe. Ou quem não seja grávida. Quem não esteja grávida, aliás. Deveria fazer estes exercícios. Porque ajuda a fortalecer o pipi. E a ficar mais elástico. Mais... Ou seja, a ter mais controle. Então, pronto. É uma aplicação que eu uso. E que aconselham nesta fase. Uma pessoa deve usar. Isto aqui. Já vinha com o telemóvel e eu armazenei tudo para aqui. Esta Obby My Eyes. É uma app muito gira. Que eu nem sei se abrindo. Isto é. Isto é uma aplicação para ajudar os invisuais. Se vocês virem. Nesta aplicação. Existem 114 mil. Existem quase 2 milhões de voluntários. Ou seja, eu digo que a minha língua. Eu falo o inglês e o português, por exemplo. E sempre que ao ver uma pessoa com essa língua. A precisar de ajuda. Ele contacta. E a aplicação vai... Vai... Contacta essas pessoas que falam o inglês ou o português. E a primeira pessoa a atender ajuda aquela pessoa. Porque isto é preciso ter internet. E eu até agora... Dizem. É muito provável que você demore muito tempo a ajudar alguém. Porque existem muitos voluntários. E não tantos invisuais aqui. Mas eu já ajudei um senhor para ir para o sítio certo. No metro do Porto. Mas entretanto ele depois teve que descer para o metro. E começou a ficar sem rede de internet. E então a chamada caiu. E eu não consegui mais contactar o senhor. Mas foi muito fixe. Porque ele com a câmera do telemóvel podia dizer. Olha, vá para a direita. Vá para a esquerda. Cuidado que aí tem um pilar. E ele era do norte. Eu disse, olha, eu não conheço o metro do norte. Mas eu vou lhe ajudar. Para que lado é que você quer. Olha, vou chutar a mão mais para cima. Para eu ver tipo as indicações. Então foi muito, muito fixe. E recomendo imenso. A vocês terem esta aplicação. Depois tem a aplicação da Netflix. Não é? É aquela base. E depois, para quem esteja a perguntar. Esta X Station. Eu agora ando a tentar brincar um bocadinho com a bolsa. Neste momento a bolsa está fechada. Porque é fim de semana. Mas... Eu tenho aqui uma conta modelo. Uma conta modelo não. É uma conta de demonstração. É para vocês jogarem com o Eurodólar. E etc. E então eu estou a tentar... Perceber um bocadinho mais sobre este assunto. E então ando a brincar aqui às... Às compras e às vendas das moedas. Eurodólar, etc. Para ver se percebe alguma coisa disto. E se uma pessoa faz algum cache. Não é? E pronto, pessoal. Este é o meu telemóvel. Não sei se era isto que vocês estavam à espera que eu fizesse. Porque eu achei mesmo que vocês não tinham interesse. E pronto, pessoal. É isto que eu tenho para mostrar para vocês. Ah, já agora deixem-me também vos dizer. Que esta minha capa. Muita gente colissa esta minha capa. É uma capa super, hiper, mega resistente. São tipo três capas num. Comprei no Ebay. E ele tem este glitter. Com os coraçõezinhos lá dentro. É muito, muito fofa. E ela é assim toda... É 360. Só não tem a parte da frente. Mas ela é mais grossinha aqui nos cantos. E eu comprei no Ebay. Ela foi tipo 4 euros. Qualquer coisa. É muito, muito fixe. E sem mais nada a dizer. Um grande beijinho. E até à próxima, pessoal. E aí